Ao meu comando, você vem sensualizando, entendeu, entendeu? Light, esquece pô, é putaria, é putaria E quando toca essa no baile, ela vai sensualizar Fica de quatro, joga na cara, joga o cabelão e faz cara de safada Mão no joelhinho, aponta a bunda pra inimiga Enquanto ela olha, você sensualiza Enquanto ela olha, você sensualiza Olha pro DJ, dá uma tremidinha Desce gostosa, mostrando malícia Desce gostosa, mostrando malícia Joga de ladinho e trava Desce gostosa, mostrando malícia Desce gostosa, mostrando malícia Joga de ladinho e trava Detrava, detrava, detrava Detrava, detrava Detrava, detrava E quando toca essa no baile, ela vai sensualizar Vão sensualizar Vão sensualizar Fica de quatro, joga na cara Joga o cabelão e faz cara de safada Mão no joelhinho, aponta a bunda pra inimiga Enquanto ela olha, você sensualiza Enquanto ela olha, você sensualiza Olha pro DJ, dá uma tremidinha Desce gostosa, mostrando malícia Desce gostosa, mostrando malícia Joga de ladinho e trava Desce gostosa, mostrando malícia Desce gostosa, mostrando malícia Joga de ladinho e trava E trava Ei, 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 ei Legenda por Sônia Ruberti